A Déspera da Zuluca das Cavernas Larga! Essa tosca de mamute na brasa é do Yoshi! Ah, não é, não é, é minha, é do... Ei, vocês aí, parem a bosta para os dois! Porra! Puta que pariu! Ele vive cagando com o Yoshi, ora! Não é só ele, veja! O guitar começou uma epidemia, temos que fazer alguns em outros! Cozinhos no Natal! O que o bombeiro está querendo agora? E tem um cara legal chamado Tepel, que dá pibocas pra todos que são bonzinhos! Ahn? 50% açúcar, 50% mel! Isso mesmo, tá, porra! Feliz Natal para todos! Digam-meu, digam-meu, digam-meu! Minha presente superfeita, sou o seu papai Noel! Seu presente é pirata e ela caiu do chão! 50% açúcar, 50% é do meu! Ahn, vocês não acham que seria muito legal se todo dia fossem... Vindo meu! SACTO! SACTO! Tchau! Tchau! Tchau!